Hoje sábado, 16 horas, estou aqui na esquina do Viturino Moscou, loja que tem produtos de presente maravilhosos. Sou cliente, é meu amigo, agora aqui estou gravando a pernambucana, o primeiro do Espírito Santo, está em cima de dois lotes, frente e fundo, 600 metros quadrados, sobre loja nos fundos, e aqui nós temos um aluguel de 60 mil reais. Pernambucana está abrindo, dia 8, já estão arrumando as mercadorias, e depois vai abrir Linhares, Colatina e Cachoeiro. Portanto, esta é a primeira loja da pernambucana na região metropolitana. E este aqui é o valor do Expedito Garcia, o maior shopping a céu aberto do estado do Espírito Santo. São em torno de 500 lojas ao longo dela e adjacências, 10 a 12 bancos financeiros, supermercados, profissionais liberais, médicos, dentistas, e esse é um valor razoável. E também a casa de vídeo está abrindo na esquina da 15 de novembro com o Expedito Garcia. Lá é uma loja com menos de 300 metros quadrados e eu fiquei surpreso, aluguel 45 mil reais. E isso aqui é o que rola na Expedito Garcia. Pernambucana está em frente à Caixa Econômica, local nobre, alto fluxo. E boas-vindas às casas pernambucanas na Expedito Garcia, o maior shopping aberto do estado do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado.